Quando a gente vai fazer qualquer tipo de corte, é muito comum que as pessoas pensem dessa seguinte maneira. Eu vou cortar esse cabelo, eu vou passar a máquina na lateral, depois eu vou cortar em cima, depois eu vou fazer o acabamento. E elas fazem. Quando eu vou cortar um cabelo com RG, eu tenho que entender que qualquer pequeno elemento, ele muda completamente a imagem do cliente. E muitas vezes, principalmente para quem está começando, você não consegue notar essas pequenas diferenças. Sabe por quê? Porque o teu olhar não está treinado para enxergar o corte da maneira que ele tem que ser. Você está esfocado simplesmente na execução. Então, as perguntas normais são até onde subir a máquina? Quanto tiro em cima? É esse tipo de pergunta que as pessoas levam por muitos e muitos anos para o seu desenvolvimento. perguntas de como eu executo alguma técnica específica. Como é que eu faço essa divisão para fazer aquele corte? Como é que eu pego a mecha para fazer isso? E, cara, isso só vai te levar a fazer corte padrão. Tu nunca vais conseguir construir cortes. Tu perde a capacidade de fazer cortes diferentes. E, no final das contas, tu estás aprendendo a fazer o tipo de corte A, o tipo de corte B, o tipo de corte C, o tipo de corte D, o tipo de corte E. Mas, se eu pedir para te construir um corte absolutamente diferente, a construção de corte, a criatividade, ela não existe. E é muito louco, porque barbearia é sobre arte. Mas as pessoas entraram num padrão de fazer um corte para que os outros barbeiros gostem que a parte artística simplesmente sumiu. A parte de criação sumiu. Está todo mundo exatamente no mesmo caminho. o tipo de corte B, a parte de criação de corte B. O tipo de corte B, o tipo de corte B.